Meu amigo, esse é o recital da Black Friday aqui, da Americana, da Loja da Boa Vista. Meu amigo, o que é isso, velho? A gente fica se perguntando se foi gente que estava aqui mesmo. Olha isso, velho. Olha isso. Caramba. Meu Deus do céu. Me perguntando, será que isso é de vantagem para esse dono? Meu Deus do céu. Passou um furacão aqui, velho. A entrada é do elevador, do lado de cima do elevador. Vai ficar aqui lento. Não, não. Não, não. 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 Você sobrou alguma?